Você vai aprender, de uma vez por todas, a fazer abdominal da forma correta. Senão eu não me chamo Verônica. Fica comigo aí, que eu já vou te mostrar. Roda a vinheta, Bruno! Gente, deixa eu sentar. Hoje eu tô nervosa, tá? Por quê? Porque uma amiga me convidou pra ir numa academia bem movimentada aqui na cidade. Eu cheguei lá e eu vi tanta gente fazendo abdominal errado. Na verdade, eu só vi gente fazendo abdominal errado. E daí você olha pra pessoa e fala, gente, não é possível. Uma pessoa treinada fisicamente, o corpo atlético, ir fazendo abdominal. Tudo errado! Você vê, como que era fazer abdominal errado? É quando você faz o esforço e a sua barriga vai pra fora. Então, entenda uma coisa, pelo amor de Deus. Não adianta nada você se matar de fazer abdominal errado. Só vai piorar e agravar ainda mais. Não só a parte estética. A parte estética, vamos falar assim, ó. Que é, entra em segundo plano. Mas vai prejudicar a sua coluna, o seu assoalho pélvico. Então, deve ser por isso que tem tanta mulher hoje com incontinência urinária. Não é possível. Então, presta atenção quando você estiver fazendo o teu abdominal lá na academia. As meninas me perguntam, Vê, vê, você faz abdominal? Pouquíssimo. Tem três meses que eu não faço nenhum abdominal. O que eu treino pra minha barriga, vocês já sabem, é hipopressivo e rapi. Respiração com ativação profunda. Que é essa técnica exclusiva lá da plataforma VVFit. Eu deixei aqui na descrição desse vídeo o link da minha plataforma, onde tem todos os programas de treinamento focado pra barriga feminina. Então, pra você ter acesso a todos os protocolos de treino, é só acessar o link que tá lá. Não sou contra abdominal, desde que seja feito da forma correta. Mulheres que estão no pós-parto, nada de abdominal convencional. Nada, nenhum, nem fazendo certo. Pelo menos por três meses vai reabilitar toda essa musculatura profunda de outra forma. Mas vamos lá. Você tá lá na sua academia fazendo o exercício abdominal e a sua barriga tá indo pra fora. Para tudo, para tudo. Então, a partir de agora, quando você for fazer o abdominal, qualquer abdominal, você vai colocar a mão lá na sua barriga e vai fazer o abdominal. Se você sentir que a sua mão foi empurrada pela parede abdominal, estaciona tudo que tá errado. Você vai piorar a sua estética da barriga. Pode vir a desenvolver uma diástase se você não tenha. Pode agravar uma diástase se você tenha. Então, é muito sério. Fora o que eu já falei da dor nas costas e assoalho pélgico. Então, vamos lá. Como que você vai fazer de uma vez por todas esse abdominal certo? Você vai, antes de subir a cabeça, respirar, soltar o ar e assim, ó, travar esse abdômen. Travar, olha lá, ó. Você vai deixar esse abdômen firme. Deixou firme, não solta mais. Tem nada a ver com apneia isso aqui, tá? Travou, deixou o abdômen firme. Aí, você vai subir e esse abdômen vai ficar parado. Por quê? Porque antes de você fazer o esforço, você ativou o seu transverso, que é a sua musculatura da parede abdominal mais profunda, que abraça a nossa coluna, que protege os nossos órgãos internos, que desenha a nossa cintura. Você já reparou, pessoal, do crossfit? Tudo saradão, sem cinturas, meninas todas quadradas. Então, ativa o seu transverso. Aí, você vai fazer o abdominal e a sua barriga vai ficar paradinha. Aí, você vai fazer o seu oblíquo e a sua barriga vai ficar parada. Fez o abdominal, ó, tô aqui. Travei, deixei meu transverso ativo. Subir até aqui tá ok. Subi muito, opa, perdi a conexão. Volta! Não tem que ficar subindo até lá tocar o pé. Fica curtinho. Vai devolvendo todo o tônus pro seu abdômen. A mesma coisa acontece na famosa prancha. Você vai fazer a prancha, se, ó lá, ó, despincou a barriga, tá errado. Trava esse abdômen. Chapa essa barriga. Ok, tô aqui. Meu professor mandou eu ficar aqui 30 segundos. Deu 20 segundos. Eu soltei a barriga? Acabou o exercício pra você antes do tempo. Não fica se prejudicando só pra alcançar um tempo, alcançar o seu limite, ultrapassar a tua meta. Não faça isso. Se proteja. Tá? Combinado? Por favor, escreve pra mim aqui no comentário se esse vídeo foi útil pra você. Por favor. E faz o seguinte. Compartilha com todas as amigas tuas que se matam de fazer abdominal na academia e continuam insatisfeitas com a sua barriga. E se você quiser ter uma barriga linda, lisinha, com a cintura marcada, faz hipopressivo. Não tô falando pra você largar o abdominal. Mas faz o hipopressivo também. Treinos de 5 minutos por dia. Se você não é inscrita no meu canal, se inscreve agora. Se não sabe o que vai acontecer? Você vai ficar barriguda. Tô brincando, óbvio, né? Mas é só pra você se inscrever no canal. E ter acesso a mais informações, tá? Ou se eu puder entrar dentro da sua cabecinha e colocar esse vídeo todinho aí dentro pra você aplicar a partir de hoje, eu já vou tá feliz. Eu faria isso, tá? Se inscreva no canal. Escreve aqui se você... Se esse vídeo foi importante pra você, foi válido pra você. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo!